Além de procedimentos estéticos em geral, o Espaço Tatiana e Tais traz para Gaspar uma novidade, tratamentos voltados aos cuidados com a gestante. Aqui você encontra profissionais que, de forma responsável e especializada, oferecem procedimentos estéticos que ajudam a promover o conforto em um momento muito especial da vida da mulher. A gente desenvolveu esse programa que se chama Programa Doce Espera, com o intuito de proporcionar mais momentos de relaxamento e bem-estar. Porque o que acontece? Aqui, nos atendimentos, a gente percebe que muitas mulheres não sabem que podem fazer tratamento estético durante a gestação. E, às vezes, elas chegam para a gente com 30 semanas, 34 semanas, quando o inchaço já está instalado e os desconfortos são ainda maiores. No Programa Doce Espera, a gestante encontra uma combinação de tratamentos estéticos que vão desde a drenagem até o alívio de tensões musculares causados pela gestação. É muito comum que o corpo da gestante sofra algumas alterações hormonais, aumenta o fluxo sanguíneo, que acaba gerando aquele grande inchaço, que, ao longo do tempo, causa alguns desconfortos em relação das mãos, dos pés e das pernas. A drenagem em si tem como objetivo facilitar o nosso sistema linfático na hora da eliminação dos fluidos corporais, que incomodam muita gente. A gente também colocou o escaldapés e a massagem relaxante para completar bem esse relaxamento e que ela saia bem daqui se sentindo bem, leve e bem consigo mesma. Aliado aos tratamentos corporais, no local há ainda uma preocupação com os cuidados faciais e com a pele da gestante, que, além dos procedimentos realizados na clínica, pode continuar os cuidados em casa, com toda a orientação profissional necessária. Além dos cuidados com o corpo, as alterações hormonais também refletem no estado da nossa pele. As principais alterações no rosto são o aumento da oleosidade, aparecimento de manchas e também aumento de cravos e espinhas. Por isso, a gente tem tratamentos faciais que conseguem ajudar nessa parte. A gente também dá todo o suporte para a cliente com os cuidados em casa, com os produtinhos certos para ela usar em casa. Esses procedimentos, a gente sempre adapta cosméticos que são seguros para gestantes, porque tem alguns ativos que não podem ser usados durante a gravidez. Então, a gente dá todo esse suporte e adaptação dos procedimentos. Além dos cuidados com a gestante, o Espaço Tatiana e Tais oferece ainda procedimentos que auxiliam a mulher no pós-parto. Não espere mais! Agende sua visita e torne esse momento ainda mais especial em sua vida. Acesse o nosso site www.scj.nz Acesse o nosso site www.scj.nz Ombira.com Acesse o nosso site www.scj.nz з